Até o início do segundo jogo, o foco ficou meio ruim, mas depois melhora, prometo. E segue a gente. Tá rolando muito conteúdo diferente lá. A gente faz live pra mostrar jogatina, tem bate-papo por direct, por stories. Enfim, tem um monte de coisa diferente ligada a jogos de tabuleiro. E antes de começar o vídeo de hoje, já se inscreve no canal e dá aquele joinha da confiança pra ajudar na divulgação. A lista de hoje, meus amigos, é um pouco diferente do que você tá acostumado a ver. Eu decidi ranquear o top 10 jogos city buildings que eu já joguei. E o que são os jogos city buildings? São jogos onde cada jogador deve montar a sua cidade, administrar, de maneira que ela seja eficiente, lucrativa e, óbvio, gere bastante pontos de vitória. E pra criar essa lista, eu levei em consideração os jogos que tem essa parte de city build bem amarradinha. Então eu vou analisar só essa parte de cada jogo. Na décima colocação, Quadrópolis. O Quadrópolis me chamou a atenção porque ele tinha um modo de seleção de tile bem interessante. Onde você posicionava uma peça e um número no tabuleiro e pegava o tile correspondente na grade. Isso é bem bacana, mas se você jogar com uma galera bem malandra, acaba sendo meio frustrante. Porque alguém pode ficar sem peça mais pro final do jogo. Mas o meu foco não vai ser isso. Tem review dele aqui no canal, clica aqui em cima e vai lá ver o vídeo que eu explico melhor. E o que me fez gostar muito dele como city building é o fato dele separar bem cada tipo de tile. Você tem tile residencial, de shopping, que são os comerciais, de serviços públicos, portos, indústrias. Ele faz muito bem essa separação. E ele gera um set collection de acordo com a colocação das peças que fazem pontuação entre si. O que é bem interessante na hora de se jogar. Mas pra mim o ponto alto dele é o lance de você ter que colocar os cubos de energia nos tiles. Pra eles poderem pontuar no final da partida. Não adianta você fazer um combinho bacana de colocar as peças próximas. Se você não conseguir colocar energia nela e pontuar no final. Na nona colocação, between two seats. O esquema de draft dele não tem muito segredo. É você pegar um tile e passar pro lado. Mas o esquema de montar a cidade é sensacional. Você não monta uma cidade sozinho. Você monta a cidade com os jogadores que estão à sua direita e à sua esquerda. E não adianta você priorizar uma cidade porque só vai ganhar quem tiver a melhor, menor pontuação. Então quando eu pontuo com o meu amigo da direita, sei lá, eu faço 50 pontos. E a pontuação com o meu amigo da esquerda, eu fiz 64 pontos. A pontuação que vai valer vai ser a 50 que eu fiz com o meu amigo da direita. Eu tenho que torcer pra pior pontuação dos outros jogadores serem menores do que 50 pra eu ganhar. E isso deixa o jogo bem desafiador. Porque na hora de selecionar os tiles você tem que pensar tanto numa cidade como na outra. E de uma maneira que você não dê mais ponto pra quem tá jogando contigo. Porque se ele pontuar com o outro amiguinho do outro lado, ele vai ganhar de você. Então pra mim, Between Two Cities ele é bem interessante por causa dessa mecânica de construir cidades em dupla. Na oitava colocação, Kingdomino. A mecânica de colocação de peças dele faz o jogo ser acessível a um monte de gente. É só você falar que é igual a Dominó. Isso já faz de Kingdomino um sucesso. Mas o que me chamou a atenção nele é como você vai distribuir as peças de forma que você deixe seu castelo no centro. E que você consiga colocar todas as peças. Pra mim, sempre que eu jogo, é obrigação meu castelo ficar no meio. E a colocação de peças pra que isso aconteça faz você ficar bem esperto. Porque a chance de você ter uma peça que você não consiga colocar por ela não respeitar a regra de colocação é bem grande. Então pra mim, Kingdomino ele atende tanto a galera mais light quanto a galera que quer um joguinho mais pesado. Na sétima colocação, Seven Wonders. Dessa lista, ele foi o primeiro que eu tive contato. Só que no início eu não conseguia ver eu criando uma civilização. Pra mim era um jogo de draft onde o objetivo era não deixar passar a melhor carta pro oponente. E obviamente isso foi estragando a experiência no início. Depois que eu comecei a entrar num mundinho de você construir as infraestruturas urbanas, os prédios de comércio, os prédios de guilda, e começar a gerenciar os produtos que você gera e o dinheiro que vai rodando entre as cidades, Seven Wonders começou a brilhar pra mim. É um dos jogos que eu mais gosto de jogar. E que consegue representar muito bem a evolução urbana das cidades. Existem construções da primeira era que já vão te ajudar a construir as da segunda era. E isso retrata bem essa parte de evolução. Eu poderia colocar o Duel junto com Seven Wonders. Mas como é duas pessoas, eu não consigo ver esse comércio entre cidades pra fazer elas evoluírem. Pra mim é fundamental que exista esse comércio entre as cidades pra fazer um city building funcionar bacana. Na sexta colocação, London. London foi um jogo que me surpreendeu bastante. E foi meio que um desafio que o Leandro Pires, que é o designer do Rock and Roll Manager, fez comigo. Eu tinha conversado com ele e eu falei que dificilmente um city build bom não teria a mecânica de tile placement nele. Se você for ver, dos que eu falei até agora, só o Seven Wonders é um jogo de cartas. Todos os outros são tile placement. Aí o Leandro falou, pô, vou te apresentar London. No início eu não achei muito bacana o esquema de seleção de cartas. Mas eu achei bem interessante a forma como ia evoluindo a reconstrução de Londres. E eu comecei a entrar tanto no mundinho que eu acabei ganhando o jogo. E eu achei um jogo sensacional que consegue retratar bem essa época da cidade de Londres. Você influenciando, conseguindo reconstruir as coisas. E pagando por isso, o esquema de cada carta ter um efeito que pode ajudar ou piorar também é bem legal. Então Londres, dessa lista, foi o que mais me surpreendeu. Um jogo que eu não dava nada e quando eu joguei eu gostei bastante. Na quinta colocação, Le Havre. A minha primeira experiência com o jogo não foi nada legal. Eu achava um absurdo gastar um dinheiro pra construir um prédio e outra pessoa ir lá e usar e você não poder mexer. Eu fiquei um tempo sem jogar e sem a menor vontade de puxar ele pra mesa. Aí depois eu comecei a jogar no aplicativo. Um amigo meu comprou, comecei a jogar. Gravei o gameplay lá no Sigo Coelho. E pra mim Le Havre começou a ficar claro na mente. E faz muito sentido pra evolução de cidades. Porque você vai construindo os prédios e as pessoas podem usar seus prédios te pagando pra isso. Então você precisa fazer uma leitura de qual linha você quer seguir de construção de empreendimentos. Montar na sua mesa pra poder pegar dinheiro da galera. E se você acabar dominando um tipo de construção, todo turno vai ter alguém pingando um dinheirinho pra você. E a evolução das construções de acordo com o jogo vai andando também é bem interessante. Consegue retratar bacana esse esquema de uma cidade costeira pequena que vai crescendo ao longo do tempo. Na quarta colocação, Puerto Rico. O tile placement é meio que indiferente. Dificilmente você vai se prejudicar se você colocar uma construção errada. Mas a função de cada casa que você constrói na sua cidadezinha influencia absurdamente em como você vai jogar. Se você vai no mercado, tem que ter a construçãozinha que te dá mais dinheiro no mercado. Ou que te permita colocar mais de um produto igual. Se você quer plantar, tem que ter a casinha que vai te dar coluna extra pra você espalhar nas suas plantações. Tem um monte de construção que vai influenciar na sua maneira de jogar. Então a forma como você vai investir dinheiro pra evoluir a sua cidade é muito importante no jogo. E essa disputa por construir as melhores casas faz com que o Porto Rico fique aí nesse top 4. Na terceira colocação, Kingsburg. Em Kingsburg você não vai construir. Mas a forma como você evolui a sua cidade é importante pra você se posicionar dentro do jogo. Se você vai querer ter mais manipulação no dado pra poder conseguir influência. Ou se defender dos ataques das hordas. Mas ele tá aqui em terceiro por causa das expansões. Que vem com mais tabuleiros e com mais tarjas pra você fazer configurações diferentes de cidade. E tudo isso junto com a rolagem de dados faz eu gostar muito de Kingsburg. Às vezes você foca pra evoluir na defesa do reino. E o ataque daquele ano é fraco. Então você tem que pensar muito bem como você vai evoluir a sua cidade. Em qual daquelas trilhas você vai botar mais investimento. E lembrando que determinados pontos de cada trilha facilitam a construção em outras trilhas também. O que faz todo sentido em uma cidade medieval que está expandida. Na segunda colocação, Subúrbia. Subúrbia. Meu amigo, pra mim Subúrbia tinha que ser matéria na faculdade de arquitetura. A forma como você constrói a cidade. E como cada equipamento que você coloca influencia no que está ao redor. É sensacional. Em alguns casos não faz sentido. Mas na maioria das vezes, tudo que você coloca vai dar um bônus ou um prejuízo pra quem está em volta. Então se você põe um parque, se você colocar residências em volta, você vai ganhar mais pontos. Se você botar residências em volta de uma indústria, você vai perder pontos. E você tem que ficar controlando. Tanto o dinheiro que você recebe, como a sua população, é muito maneiro. Não adianta você fazer uma mega especulação imobiliária se você não estiver recebendo dinheiro. Então você tem que saber equilibrar muito bem a evolução da sua cidade. E nisso Subúrbia brilha. Eu gosto demais dele, porque ele consegue retratar muito bem a evolução urbana de uma cidade. Na primeira colocação, Lisboa. O tema de Lisboa é super importante pro urbanismo moderno. Foi ali que Lisboa deixou de ter uma cara de cidade medieval e passou a ser uma cidade moderna. E no jogo ele retrata a burocracia que era, naquela época, você poder ser um construtor e criar uma cidade nova. Então além de você se preocupar em construir, você tem que se preocupar em conversar com o clero, em conversar com os poderosos da época pra conseguir influência. E quando você consegue colocar uma construção, o local que ela constrói influencia no que você recebe ou no que você tá fazendo pra ajudar Lisboa a melhorar. E pra mim, cara, isso é sensacional. As vezes quando eu vou jogar Lisboa, eu ignoro completamente você fazer barquinho pra vender produto, porque tudo que eu quero é construir e evoluir a cidade. Colocar novos prédios, diminuir o custo das coisas, fazer a cidade voltar a funcionar. Junto com London, Lisboa retrata muito bem o momento histórico. E essa sensação de reconstrução de ambas as cidades é bem legal. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido essa lista diferentona sobre city buildings. E se prepara que vem mais listas por aí. Se você ainda não segue o Aftermath no Instagram, corre lá no Instagram, procura por AftermathBG e segue a gente. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Assiste esses dois vídeos aqui do lado. Um forte abraço e valeu!